Boa tarde a todas e a todos, boas-vindas a todos e a todos, e obviamente, o Sr. Deputado Federal de Neito da Recomunicada Legislativa do Brasil, meu querido amigo Jean-Louis, seja bem-vindo já. Quando o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra decidiu convidar o Jean-Louis, afelo o nosso compromisso que temos com a democracia e os direitos humanos, porque era exatamente isso que estava em causa, a democracia e os direitos humanos. Juntamos a nós, sempre com muito gosto, a Fundação Saramago, que está aqui, e os governadores dos programas de direitos humanos, que estão aqui, e da democracia, e também o nosso projeto europeu Intimente, sobre a diversidade sexual. Fizemos-no porquê? Precisamente porque nos intrigámos como é que o deputado, dos mais importantes do Congresso brasileiro, foi premiado várias vezes como o melhor deputado do ano, que foi considerado por revistas que nada têm a ver com a esquerda ou o que seja, um dos 50 homens ou pessoas mais influentes no mundo na luta pela diversidade sexual, uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil, de repente, este deputado eleito não tem condições para assumir o seu mandato e tem que renunciar ao seu mandato. Isto para nós diz muito sobre a democracia brasileira, ou a falta da democracia brasileira, e nós portugueses estamos habituados, porque temos a nossa história a termos nós, porque recebemos no passado muitas vezes a solidariedade de muitos que perseguiram aqui em Portugal os intelectuais e muitos rumaram ao Brasil, alguns foram também para a Espanha, em 35, 36, a grande depuração do salazarismo contra os intelectuais, em Coimbra e em Lisboa e no país inteiro, e obviamente neste momento sentimos que Portugal deve ser um país de acolhimento, de acolhimento caloroso a todos os intelectuais e políticos, e o Jean Willis obviamente mistura as duas condições para o recebermos aqui com todo o carinho, com todo o entusiasmo, e isso é bem expresso, nas boas-vindas que ele recebeu em Coimbra e agora aqui em Lisboa. E tal como em Coimbra também aqui, eu quero falar, digamos assim, a mencionar todos aqueles e aquelas, que no fundo são a maioria de todos nós aqui, que estão fora, que não puderam entrar e que ficaram já em Coimbra também fora e agora aqui também tiveram que ficar fora por razões de segurança e de espaço. em todos os lugares foi um acolhimento caloroso, obviamente que há sempre uns armonceiros, mas há uma pequeníssima minoria que quis perturbar o evento, não conseguiu, aliás porque temos profissionais de segurança extremamente competentes connosco e portanto não foi uma coisa praticamente irrelevante, embora seja mencionada e deve mencionar-se, mas o que é mais importante foi a força dos nossos estudantes e dos cidadãos da cidade, em Coimbra, para mostrarem toda a força da rede antifascista de estudantes. Eu penso que é muito importante que as energias antifascistas estão a voltar em força e é bom que voltem em Portugal, é bom que voltem também no Brasil com muita força. Portanto, para nós, isto é um dia de saudação e vejo o entusiasmo, quando nós convidámos o JAN, que imediatamente vieram várias organizações que se manifestaram, manifestaram o seu apoio a esta iniciativa. Não fizemos sequer uma solicitação, mas foi assim, eu gostaria muito de mencionar aqui as associações, portanto, que mostram a pujança da sociedade civil, obviamente que não mencionei o grupo Andorinha que realmente está connosco desde aquela hora e particularmente aqui, que tem feito um trabalho notável pela democracia brasileira, saúde, com toda a força. As associações são estas, a Ação pela Identidade, a Afrolias, a Associação Cultural, a Coletiva, a PEMA, a Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, Casa do Brasil de Lisboa, Climáxico, Coletivo Andorinha, Frente Democrática Brasileira de Lisboa, Coletivo da Ação Imigrante e Periférica, Comunidade Portuguesa de Candomblé e Urubá, JAS, a Associação da Afrodescendente, Esquerda Brasileira em Coimbra, Ilga Portugal, Imuno, Instituto da Mulher da Negra em Portugal, Cazumba, Associação Movimento pela Democracia no Brasil, Mochila, Não de Prevas, Bantera Rosas, PAD, Plataforma, Antitransfobia e Homofobia de Coimbra, por todas nós, Movimento Feminista, Rede 8 de Março, SOS Racismo, Transmissão, Associação Trans e Não Binária, Vozes do Mundo, Frente pela Democracia no Brasil. Portanto, é um conjunto, como digo, que não foi sequer solicitado, foi realmente esta auto-manifestação de apoio a esta iniciativa. Fizemos também por uma outra razão, é que nós no nosso centro temos tido sempre o entendimento que as lutas contra a injustiça social, socioeconómica, têm que ser articuladas com as lutas contra o racismo e contra o sexismo, contra a homofobia, contra a translesbo-homofobia e que, portanto, essas lutas têm que ser articuladas e que, se sabe, a tragédia de muitas das nossas resistências é que, por vezes, não articulamos as nossas lutas. Quando elas se articulam, os resultados são bons, são realmente compensadores, mas os custos são altos. O Jean-Noelis é exatamente, para mim, dos políticos brasileiros do centro primório, para muitos deles com quem, aliás, ligo de perto, obviamente com todos os de esquerda e com essa pena, mas é realmente aquele deputado, aquele político brasileiro que mais soube até hoje articular estas três lutas. E, claro, incomodou o poder. Jean-Noelis não estava apenas na Comissão de Direitos Humanos, onde a Igualdade estava também na Comissão do Orçamento e, portanto, combinou a justiça socioeconómica com a justiça sexual, justiça histórica, a justiça eterna-racial. E isto, obviamente, transformou-se num alto e foi por isso que ele foi um alto e é por isso que ele é um alto neste momento. Portanto, as nossas lutas são nacionais e são globais e, portanto, eu penso que o Jean-Noelis, fora do Brasil, neste momento, por as razões que nós todos conhecemos, vai continuar a lutar. É tão importante para o Brasil e para todos os democratas do mundo agora, como era antes, e, portanto, a sua luta vai ter é que no Brasil, está ter é que esta sessão aqui está sendo transmitida ao vivo. Para o Brasil teve solicitações de toda a gente para poderem ter também acesso às palavras do Jean-Noelis e, portanto, é muito importante que a gente saiba que, efetivamente, isto é uma grande celebração de uma pessoa que, em qualquer sítio, vai estar connosco e nós estamos com ele. O nosso princípio, realmente, aqui, na Universidade, na Sociedade de Saber, de Saber aqui, é que ninguém solta a mão de ninguém. E, portanto, estamos aqui todos. O nosso princípio, o nosso princípio, o nosso princípio, em língua bárbara há uma opção ou língua bárbara ou atropear o português vamos em seguida depois das magníficas palavras do professor Guaventura vamos ao Jean já sabemos por que estamos aqui e o queremos ouvir um amigo dos que nos convoca dizia que os seres humanos nos distinguimos do resto dos seres vivos porque temos razão e consciência fazendo uso da razão que procuramos aumentar cada dia e da consciência que nos guia estamos aqui por essas duas razões pero também este amigo que dizia estas coisas que se chama José Saramago dizia que havia algo que nos separava do resto dos seres vivos e é que temos os seres humanos somos objetos de esperança podemos albergar esperanças eu acho que estamos aqui por razão e por consciência estamos porque sabemos que hemos vencido porque sabemos que o processo de humanização o estamos escrevendo porque sabemos que temos a razão porque sabemos que nos temos encontrado na vida com um accidente terrible em vidas concretas na vida de um país mas sabemos que é um accidente porque sabemos que a nossa razão e a nossa consciência com a nossa voluntade e com a nossa determinação conseguirá mudar as coisas estamos nisso somos a resistência somos melhores somos mais somos mais guapos boa tarde todas e todos vocês quero agradecer eu estou muito emocionado porque quando eu cheguei a recepção foi muito calorosa sob uma chuva de pétalas de flores de rosas e cravos das pessoas que não puderam entrar eu quero agradecer mais uma vez a Boaventura de Sousa Santos a Cristina e a Bruno e nesse agradecimento agradecer ao SES da Universidade de Coimbra a Pilada El Rio e a Fundação José Sramago ao Bloco de Esquerda as pessoas que me convidaram para essas atividades aqui para partilhar com vocês essa experiência que eu estou vivendo mas também as reflexões sobre algo que nos afeta na contemporaneidade e no caso do Brasil nos últimos três anos seguramente mas antes de começar essa fala ontem em Coimbra que foi um evento lindo que reuniu muita gente interessada produtiva e colaborou muito para um debate interessante houve uma tentativa uma tentativa de ataque a mim é uma figura ligada à extrema direita daqui Portugal que é uma extrema direita caricata ridícula sem autoridade moral sem autoridade política sem autoridade intelectual mas que instrumentalizada pela extrema direita brasileira que é hegemonia hoje no Brasil que está no governo uma pessoa tentou me agredir atirando um ovo e ao final da minha fala eu disse que eu convidaria que eu faria desse ovo uma omelete que eu convidaria vocês para comer e está aqui o que eu fiz o meu bem se vocês aqui se vocês depois quiserem dividir comigo não vai haver para todo mundo mas eu fiz o omelete e nós somos desses que fazemos do ovo um omelete do limão uma limonada e com essa expressão muito popular no Brasil fazer do limão uma limonada fazer portanto de uma fruta azeda uma bebida doce bacana de tomar eu começo nosso papo nossa conversa muita gente sempre me perguntou no Brasil em diferentes entrevistas por que que eu batalhava pelas causas que eu batalhava por que que eu lutava por essas questões por que que me interessava defender os direitos de gays, lésbicas bissexuais, travestis e transexuais mas não tão somente por que que eu estendia meu trabalho a erradicação da fome ao combate à pobreza a erradicação da desigualdade a denúncia das injustiças sociais por que me incomodava a concentração da riqueza na mão de tão pouca gente por que que eu me importava com os pretos e pretas das favelas e periferias que são vítimas da violência do Estado das forças policiais por que que eu me importava com as mulheres se eu não era mulher por que que eu queria equidade de gênero por que que eu só tinha muitas amigas e me importava com a equidade de gênero com a paridade de gênero por que que tudo isso me preocupava e eu sempre respondia para as pessoas que isso tinha a ver com a minha história de vida não era uma luta distante pensada intelectualmente isso tinha a ver com o meu corpo com a minha história de vida com a história de vida que me constituiu como sujeito e que conformou o meu corpo eu nasci num lugar chamado Baixa da Candeia no interior da Bahia Lagoinhas uma periferia que durante a minha infância e início da minha adolescência era uma periferia ainda com características rurais sem água tratada sem saneamento básico nós não tínhamos banheiro em casa para vocês terem uma ideia era uma população de gente que passava muita fome nós passávamos muita fome em casa meus pais são semialfabetizados ou seja são pessoas que não conseguiram concluir sequer o ensino fundamental porque tiveram que trabalhar muito cedo ela como empregada doméstica lavadeira ele como pintor de automóveis meu pai era um homem preto minha mãe uma mulher branca então eu via o quanto Rivera Vítima do racismo ele e todas as pessoas pretas que moravam na Baixa da Candeia que ademais era um bairro cercado de terreiros de candomblés e remanescente de quilombo e além disso tudo eu era gay e a minha homossexualidade foi revelada para mim muito cedo não porque eu tivesse descoberto a minha homossexualidade a minha orientação sexual mas porque alguém disse para mim através de um insulto aos seis anos que eu era fiado eu fui comprar pão numa a gente chamava de venda chamávamos de venda a venda de Silderaldo e minha mãe pediu para eu comprar e eu fiz uma concordância de número correta de acordo com a norma linguística eu pedi seis pães e quando eu acabei de fazer esse pedido um homem que na minha memória de criança deveria ter sei lá seus 30 40 anos perguntou para mim ele repetiu seis pães você é viado ou você é estudado e todas as pessoas que estavam em volta riram e eu na minha cabecinha de criança de seis anos eu não sabia o que era ser viado mas eu entendi imediatamente que eu não deveria ser viado porque ser viado me colocava naquele lugar do riso do deboche e da humilhação pela qual eu passei e eu voltei para casa humilhado e não contei nada para mim eu estudei em escola pública a vida inteira uma escola que já estava em processo de deterioração com carteiras com carteiras quebradas sem merenda escolar eu não tinha material didático porque meus pais não tinham opção de comprar então eu dependia da boa vontade da bondade de professores que se identificavam em mim um potencial como aluno então como uma pessoa que viveu essa vida poderia mesmo tendo feito a mobilidade social graças ao seu empenho não lutar para que outros não passem por isso como me circunscrever tão somente apenas a luta abstrata pelos direitos LGBTs sem compreender que as pessoas ocupam diferentes posições de sujeito que vão além da sua identidade sexual e que a combinação da identidade sexual com a identidade étnica com a identidade que vem da classe social do gênero da procedência ampliam ou reduzem a miséria da pessoa como fazer um mandato que fosse monotemático jamais e ademais como eu fui educado politicamente pela teologia da libertação que é uma concepção teológica que norteou parte da igreja católica na América Latina nos anos 70 e até o início dos anos 80 como eu fui politizado pela teologia da libertação e fiz parte do movimento pastoral da pastoral da juventude do meio popular e leia-o e leia-o a juventude e a bandeira do amor como dizia o hino e da pastoral da juventude estudantil eu também era uma pessoa comprometida com esses princípios de liberdade de democráticos então quando eu me tornei deputado em 2010 me elegei em 2010 iniciei o mandato em 2005 eu desenhei um mandato que buscasse abarcar tudo isso e isso de alguma maneira frustrou primeiro a imprensa brasileira que tinha uma expectativa sobre mim relacionada apenas a um fato da minha vida que foi a minha participação num programa de televisão de grande audiência no Brasil um reality show que é o Big Brother então havia por parte da imprensa a expectativa de que eu era uma celebridade eleita você é celebridade e que portanto faria um mandato caricato que servisse para suas piadas ou para suas matérias de como dizer entretenimento primeiro eu frustrei de cara a imprensa e aí eu me lembro que a primeira um repórter da revista Veja me procurou no gabinete e bateu no gabinete eu vi havia duas salas a minha sala e uma antessala onde estava Carla Watkins que era minha assessora de comunicação e a repórter da Veja perguntou para a Carla eu queria entrevistar o deputado para a revista Veja queria fazer umas perguntas e Carla perguntou para ela que pergunta você gostaria de fazer para ele e ela perguntou eu queria saber como é que ele vai decorar o gabinete dele como é que vai ser a decoração do gabinete isso porque o outro deputado anteriormente chegou ao parlamento e que era homossexual assumido mas que tinha um discurso anti-homossexual era um homossexual com homofobia internalizada contrário a agenda do movimento LGBT mas era assumido Clodovil Hernandes tornou-se notícia por ter redecorado todo o seu gabinete inclusive colocando como suporte da mesa de vidro que ele colocou no gabinete dele uma cobra a quem ele batizou de Marta uma referência a senadora Marta Suplicy uma referência absolutamente misógina por parte dele e Carla então ameaçou disse a repórter não, não ele não vai responder isso e aí eu disse para Carla não, diga ela para entrar eu vou sim responder e aí ela mais uma vez ela perguntou para mim qual seria a decoração do meu gabinete e eu perguntei para ela eu te respondo se você me permite ser agora a quanto e quais dos 513 deputados e deputadas principalmente aos homens você perguntou como seria a decoração dos seus gabinetes como eles decorariam os seus gabinetes se você me responder agora a quantos e a quem eu te digo e ela não tinha resposta e eu disse para ela o que você está fazendo é homofobia você está querendo me circunscrever num lugar onde seu imaginário acha que os homossexuais devem habitar que é o espaço da decoração do frívolo do fugaz por isso que eu não vou responder a sua pergunta então depois de ter decepcionado a imprensa eu também surpreendi os próprios deputados e deputadas porque eles achavam que eu iria ocupar tão somente a comissão de direitos humanos e minorias beijo meu amor tchau a comissão de direitos humanos e minorias e eu decidi não ocupar só essa comissão mas ocupar a comissão de finanças e tributação que era naquele momento uma comissão tomada majoritariamente por homens brancos héteros cisgêneros e ricos não havia nenhuma deputada nessa comissão e eu cheguei lá para dizer para eles que eu queria tratar do tema da economia da grande política que eu iria tratar desse tema então a partir daí eu começo a dizer para as pessoas a que vi desenhar o mandato que tivesse essa preocupação que buscasse dentro desses grandes temas da grande política as relações internacionais a economia tratar daqueles temas que tradicionalmente são associados às mulheres e aos gays que chegam aos espaços de poder a defesa dos direitos humanos das liberdades individuais e não só isso fiz um mandato que queria também materializar algo que o Boa Ventura de Sousa Santos chama de democracia de alta intensidade ou seja aprofundar a democracia combinar a democracia representativa eu era um representante eleito com a democracia participativa mas uma participação que fosse além dos plebiscitos e referendos que trouxesse o cidadão a participar mesmo do mandato construindo propondo projetos de leis e discutindo o destino do orçamento junto com o deputado isso era absolutamente novo no parlamento brasileiro como era nova a forma com que eu fiz a minha campanha através dos comícios domiciliares e do financiamento individual não financiamento empresarial mas individual de campanha tudo isso era novo por isso eu desenhei um mandato que buscava abarcar tudo isso bom isso me trouxe desde o primeiro momento desde 2011 as primeiras ameaças os primeiros insultos públicos dentro do parlamento e as primeiras difamações o primeiro deputado a me insultar em uma comissão é hoje o presidente da república e me insultar com uma expressão homofóbica que eu tenho até vergonha de reproduzir aqui mas que está registrado pelas câmeras como documento público pelas câmeras da câmara federal quando ele quando ele me insultou é os meus colegas não reagiram não se indignaram eles riram eles riram e todas as vezes que ele me insultava e foram muitas vezes meus colegas riam e mesmo os meus colegas de partido de bancada tentavam minimizar aquela violência simbólica contra mim do tipo não liga imagina essa pessoa é assim mesmo quer dizer era um processo de naturalização de uma violência contra um parlamentar democraticamente eleito como eles e que tinha o direito de exercitar seu mandato sem ser assediado dessa maneira essa pessoa também foi a primeira a construir a primeira fake news contra mim nós havíamos organizado o o seminário há um seminário anual o seminário LGBT do congresso nacional que é realizado anualmente e nós estávamos realizando o seminário e eu dei uma entrevista para a TV Câmara e ele pegou essa entrevista fez uma edição criminosa eliminando parte da minha fala e sugerindo que eu chamei o povo de ignorante e compartilhou no seu perfil e em outros perfis essa primeira fake news então ali já começa um processo eu começo a ser copaia de um processo de destruição de reputação que depois se tornaria a tônica na política brasileira no cenário político brasileiro sobretudo a partir do impeachment de Dilma Rousseff e também em 2011 começam as primeiras ameaças mais ou menos no final de 2011 a polícia federal empreendeu uma investigação acerca de um site chamado Silvio Coerite que era um site que estimulava o estupro corretivo de lésbicas defendia o abuso sexual de meninas ofensa contra nordestinos e negros e planejava o meu assassinato enquanto o site só planejava o meu assassinato a polícia não se mobilizou mas quando ele foi avançando o site foi avançando para esses outros segmentos uma investigação foi feita e duas pessoas foram presas por conta dessa investigação um cara em Brasília outro em Curitiba e com eles estava um mapa da UNB dos cursos de humanas da UNB onde eles pretendiam explodir uma bomba e havia o mapeamento das câmeras dos pontos cegos das câmeras da Câmara Federal onde eu deveria ser atacado sem que a pessoa que me atacasse fosse flagrada pelas câmeras esses dois caras foram presos e desse site Silvio Coerite saiu aquele assassino que matou 12 meninas na escola Taço da Silveira em Realengo em 2011 um crime do qual o povo brasileiro se esqueceu muito rápido mas que aconteceu em 2011 numa escola pública chamada Taço da Silveira em 2011 em Realengo Rio de Janeiro 12 meninas foram executadas por um cara que fez curso de tiros chegou lá e deu um tiro na cabeça das meninas morreu um menino por acaso o alvo dele eram meninas isso para deixar claro que as ameaças na internet não são ameaças que não pretendem se concretizar essas ameaças quando partindo de pessoas conscientes estão ameaçando conscientemente ou de psicóticos elas podem se concretizar de qualquer forma eu não pedi naquele momento proteção nunca pedi proteção para mim achei que as ameaças tinham uma função de me intimidar que a ideia era me calar fazer com que eu deixasse de trabalhar da maneira que eu trabalhava e eu tomava apenas alguns cuidados para deixarem de divulgar a minha agenda antecipadamente mas não pedi escolta por conta dessas ameaças mas elas perduraram elas continuaram durante o processo de impeachment da Dilma essas ameaças se intensificaram de uma maneira subiram um nível porque eu assumi um protagonismo na defesa não necessariamente do governo Dilma do qual eu era oposição oposição à esquerda é bom que se diga porque o governo petista tinha uma oposição de direita que quase sempre fazia oposição ao que o governo petista propunha de bom para a população e havia uma oposição de esquerda que tentava puxar o governo petista para um lado mais social eu fazia parte dessa oposição de esquerda então não se tratava de uma defesa do governo Dilma se tratava da defesa da democracia Dilma foi democraticamente eleita Dilma estava sendo vítima de um golpe parlamentar Dilma não praticou nenhum crime de responsabilidade que justificasse o seu impedimento entretanto essa fraude na forma de um impeachment foi levada adiante por um sujeito que hoje está atrás das grades porque cometeu crime de lavagem de dinheiro em igrejas evangélicas evasão ilegal de divisas e formação de quadrilha esse sujeito é Eduardo Cunha ele conduziu o processo de impeachment dessa mulher honesta e humilhou essa mulher publicamente num espetáculo deprimente que foi a votação do impeachment dela aliás foi naquele dia pela primeira vez que o Brasil olhou-se no espelho da sua representação e teve vergonha de si e descobriu qual era o nível das pessoas que lhes representavam foi naquela noite também que esse mesmo sujeito que foi o primeiro a me insultar o primeiro a produzir uma fake news a meu respeito e a me assediar no parlamento foi nessa mesma noite que ele fez um elogio uma apologia à tortura e um elogio a um dos maiores torturadores da ditadura brasileira uma ditadura que se notabilizou por um terrorismo de estado que implicava em desaparecimentos forçados assassinatos torturas voos da morte sequestros estupros ele elogiou esse torturador que era também o torturador de Dilma Rousseff e não contente em elogiar o torturador quando eu voltei do meu voto voto que eu dei sobre uma chuva de insulto e as imagens estão aí para vocês verem para vocês rememorarem ele olhou para mim e me chamou de queima rosca que é uma ofensa a nós homossexuais muito grande e quando eu olhei para ver de onde vinha a ofensa ele estendeu a mão e disse tchau querida então nessa hora eu fui tomado por uma indignação tão grande que me jogou num transe e eu fiz algo que eu talvez jamais fizesse mas do qual eu não me arrependo eu cuspi eu cuspi e olha e olha que eu não sabia quando eu fiz isso eu não sabia que anos antes esse sujeito esse sujeito cuspiu no busto de Rubens Paiva quando da inauguração do busto de Rubens Paiva que foi uma vítima da ditadura ele cuspiu no busto de Rubens Paiva em outras circunstâncias eu não faria isso mas naquela eu fiz e como eu disse eu não me arrependo Eduardo Agualusa escreveu um artigo para o Globo logo depois eu não conheço o Agualusa pessoalmente não sou amigo dele embora seja fã seja leitor dele ele escreveu um texto chamado A Ética da Cuspidela em que ele disse que naquela noite tenebrosa o único gesto realmente digno e ético foi o meu e eu concordo com ele estranhas são as pessoas que naturalizaram o elogio à tortura sendo o Brasil um país signatário de todos os tratados de direitos humanos que tratam a tortura como um crime de lesa humanidade estranhas foram as pessoas que aplaudiram esse sujeito quando ele disse essa frase essas pessoas eram estranhas à democracia não eu entretanto esse fato me levou pela quarta vez pela terceira vez ao Conselho de Ética eu fui o deputado que em dois mandatos fui mandado quatro vezes ao Conselho de Ética pelos motivos mais absurdos que vocês podem imaginar o Parlamento Brasileiro abriga abrigou e abriga pessoas não só investigadas como condenadas por improbidade administrativa por malversação do dinheiro público por assassinato e formação de quadrilha o avô de Collor de Mello que se tornou presidente da república que também foi impedido por um processo de impeachment e que hoje é senador da república o avô de Collor de Mello atirou no senador no plenário e acertou outro e matou o outro senador e não perdeu o mandato na câmara dos deputados é comum os deputados trocarem socos durante os debates sobre os projetos os debates legislativos ninguém nunca foi ao Conselho de Ética entretanto eu fui quatro vezes ao Conselho de Ética e uma delas o processo mais demorado que eles usaram no tempo para me desgastar um ano foi esse por conta do cuspe na cara do fascista a peça principal que me levava ao Conselho de Ética era um vídeo que o filho do fascista adulterou criminosamente esse vídeo é enviado à polícia do Distrito Federal os peritos da polícia do Distrito Federal apontaram que o vídeo era claramente adulterado o vídeo foi adulterado criminosamente para sugerir que eu tive a intenção prévia de cuspir nele e que não havia sido uma reação ainda assim com o laudo da polícia federal o corregedor da Câmara e o presidente do Conselho de Ética mantiveram o processo e eu fui e eu tive que enfrentar esse processo é verdade que eu debochei o tempo inteiro desse processo Noêmia que era minha advogada na época junto com o César Brito que se ofereceu pro bono a me defender diziam você tem que ir para as sessões do Conselho de Ética e eu disse não eu não vou essas pessoas não tem ética esse Conselho não é de ética eu não respeito essa gente se eles quiserem caçar o meu mandato que caçem eu serei o primeiro deputado caçado depois dessa fraude dessa fraude chamada impeachment de Dilma mas eu não vou me render a essa gente não esperem que eu apareça lá para ouvi-los falar a meu respeito quando na verdade eles estão abaixo de mim com muitos níveis abaixo em termos de ética e não fui fui uma única vez porque a liturgia exigia eu tinha que dar meu depoimento sobre o que havia acontecido e eu fui e dei esse único depoimento no dia do julgamento do Conselho de Ética eu não apareci que me representou foi o advogado o César Brito e eu não apareci porque eu não respeito mesmo essa gente e não acho que essa gente possa compor tem a moral para compor um Conselho de Ética bom por que que um deputado como eu honesto material intelectualmente que nunca se envolveu em escândalos de corrupção que era produtivo do ponto de vista legislativo que fazia um mandato democrático transparente com nível alto de transparência pode ter ido para o Conselho de Ética quatro vezes como é que um deputado como esse pode ser convertido paulatinamente num párea numa pessoa odiada a ponto de chegar num restaurante e não conseguir comer porque as pessoas se levantavam e começavam a xingar esse deputado e chamá-lo de pedófilo e chamá-lo de piado dos infernos e outros insultos como é que isso pôde acontecer? isso aconteceu graças, claro ao papel das fake news e das calúnias que são hoje reproduzidas em larga escala por conta de novas tecnologias da comunicação que afetam as nossas vidas os nossos comportamentos e as nossas estruturas cognitivas notadamente as redes sociais digitais que acessamos através de aparelhos celulares e de computadores mas eu estou falando aí do aspecto material objetivo do meio da mídia que faz circular a calúnia a mentira a fake news mas há um outro aspecto que fez com que eu me transformasse dessa maneira havia um incômodo não só por parte do sistema político do qual eu fazia parte mas o incômodo da sociedade mais ampla pelo fato de eu ser um gay e sair do lugar subalterno onde as pessoas gostariam que eu estivesse para ir para um lugar de falar e um lugar onde eu falava por mim mesmo e um lugar onde eu reivindicava o acesso radical aos direitos nem menos nem mais os mesmos direitos com os mesmos nomes e mais que isso eu fazia essa defesa sustentado por uma formação intelectual que produzia inveja e a inveja é uma emoção política poderosíssima como disse Martha Nussbaum no seu livro Emoções Políticas eu produzia esse sentimento na maioria das pessoas então muita gente até intuía quando recebia por exemplo a fake news de que eu apresentei um projeto para modificar a Bíblia ela intuía que aquilo não poderia ser verdade porque a Bíblia não pode ser modificada por um projeto de lei porque se pudesse eu até modificava ela intuía que se tratava de uma mentira mas ela passava adiante porque algo nela consciente ou inconsciente eu diria até que mais inconsciente que inconsciente algo nela estava incomodado com o fato de eu ocupar essa posição ela se incomodava de eu ser um gay que contrariava o imaginário que foi configurado ao longo da vida dela e esse imaginário dizia qual era o lugar do gay certo? não era só as pessoas que conviviam comigo no parlamento as pessoas as autoridades do judiciário do poder executivo que lidavam comigo eram as pessoas comuns também que se incomodavam com isso e por isso elas passaram adiante por isso havia nelas um prazer em ver a destruição pública da minha imagem conversando com o Boaventura em sua casa junto com sua esposa Maria Helena eu lembrei para ele sem querer comparar longe de mim não estou sendo pretencioso em me comparar a Oscar Wilde não por favor eu lembrei para ele que se a gente pega o processo que levou Oscar Wilde à condenação se a gente lê os textos o que mais incomodava as pessoas era o fato de Oscar Wilde evocar o espectro do pederasta arrogante aquela bicha que fala que sabe falar que tem estofo que não ouve os desaforos calados que é capaz de responder e desconstruir os argumentos homofóbicos então foi esse sentimento que foi me transformando num páreo dentro do meu próprio país e restringindo os espaços de circulação porque eu poderia ser agredido claro que tudo isso não era admitido tudo isso era colocado na desculpa de que eu era petista na desculpa de que eu tinha bandido de estimação na desculpa de que eu estava defendendo o ladrão como se os ladrões da política como se as pessoas que fazem malversação do dinheiro público tivessem surgido apenas quando o PT chegou ao poder ora é exatamente o contrário ainda que petista tenham se envolvido em escândalos de corrupção a polícia federal o ministério público só tiveram autonomia para atuar contra a corrupção quando o PT chegou ao poder não antes então tratava-se de uma mentira essa minha resiliência a esses ataques ia elevando o nível das ameaças elevando o nível das ameaças e essas ameaças começaram a se estender a pessoas que eu amo a minha família então minha mãe que é uma mulher simples do interior da Bahia meus irmãos que são pessoas honestas trabalhadoras passaram também a ser vítimas dessas ameaças e agora não mais só com a frase sobre o que ia fazer com eles mas com fotografias da casa fotografias do carro informações sobre os e-mails pessoais sobre os dados dos meus irmãos e eu comecei a ver que havia sim uma concretude uma possibilidade concreta de fazerem algo contra mim e contra eles em 14 de março do ano passado uma pessoa que eu amava uma amiga companheira de partido uma pessoa alegre de riso largo linda que tinha sido eleita com mais de 40 mil votos vereadora do Rio de Janeiro essa pessoa sobre quem não pesava nenhuma ameaça saindo da casa das pretas uma casa de afirmação das mulheres negras que foi constituída com recursos de emenda de emenda parlamentar do meu mandato ela saiu dessa casa foi emboscada e recebeu uma rajada de metralhadora que destruiu o seu corpo e que lhe matou e a partir daí ficou claro para mim que o jogo que estava se jogando contra nós era um jogo pesado eu então entrei com um pedido de medida cautelar na OEA na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA que é um órgão importante na defesa dos direitos humanos e dos defensores de direitos humanos e eu fiz isso porque a Polícia Federal a quem eu recorria e denunciava as ameaças não fazia nada não avançava apenas abria inquéritos protocolares não fazia nada e Rodrigo Maia eu agradeço ao Rodrigo Maia com todas as divergências que eu tenha com ele eu agradeço a ele a sua sensibilidade de quando da execução da Marielle ele ter destacado uma escolta da Polícia Legislativa não da Polícia Federal não da Polícia Civil não da Polícia Militar da Polícia Legislativa uma escolta para me acompanhar a partir de então mas essa escolta me acompanhava do trabalho de casa do trabalho para casa de casa para o trabalho todos os outros aspectos da minha vida não tinham mais existência porque eu não tinha que me acompanhasse nesses outros lugares e ainda que me acompanhasse não é nada bacana você ir dar um mergulho na praia cercado por quatro seguranças ou ir a uma boade cercada de seguranças então eu passei a me restringir ao espaço da minha casa a viver em cárcere privado e isso foi me afetando emocionalmente isso foi me deprimindo isso foi me adoecendo porque eu comecei a somatizar as ameaças e esse estado de coisas a Comissão Interamericana de Direitos Humanos depois de interpelar o governo federal entrou um pedido de medida cautelar o que analisou todas as provas e reconheceu que minha vida corria grave risco a minha e a da minha família e apesar desse documento ter sido entregue ao estado brasileiro o estado brasileiro nada fez nada nada fez então eu tive certeza de que eu morreria se eu não fosse assassinado eu morreria doente eu já não poderia mais suportar aquela vida aproveitei então o recesso que já estava programado eu sou um homem de classe média então como toda pessoa de classe média eu compro passagem com antecipação e dividida no cartão então eu comprei as minhas passagens de férias muito antes dividida no cartão e eu já tinha essa viagem para sair eu busquei para uma embaixada da Espanha e comuniquei ao embaixador que havia chegado recentemente que eu iria para a Espanha de férias e que provavelmente eu não voltaria porque eu estava sob ameaça minha família estava sob ameaça e a única vida que eu tenho é essa e que eu já havia perdido uma amiga e as causas pelas quais eu luto não precisa de mártires precisa de ativistas vivos e por isso eu estou a embaixada da Espanha muito sensível disse que tudo bem que eu poderia ir que eu teria um visto de estudantes um visto que durava até abril que eles me deram e que desde a Espanha eu então veria que destino seguramente não voltaria e para completar no recesso depois da eleição pouco depois da eleição do atual presidente do Brasil a imprensa divulgou que seu filho Flávio Bolsonaro empregou no seu gabinete a mãe e a irmã do principal suspeito de ter manejado a arma que executou Marielle Franco a imprensa divulgou que havia relações estreitas entre a família Bolsonaro e as organizações criminosas as milícias que controlam territórios no Rio de Janeiro como a zona oeste como a zona norte junto com isso emergiu um escândalo de corrupção que envolvia lavagem de dinheiro transferência de dinheiro público através de laranjas um escândalo que envolvia o filho do presidente e o próprio presidente na medida em que parte desse dinheiro foi transferido para a mulher do presidente uma evangélica muito devotada então eu tive certeza certeza que o Brasil não era mais um lugar seguro para mim e que minha atuação não seria possível como parlamentar que o trabalho que eu fiz até então não seria possível porque mais que adversário dessa família essa família me converteu num inimigo a ser destruído essa família está por trás da difamação contra mim e se a polícia federal fizer uma investigação séria sobre as fake news que lhe deram a vitória nas eleições porque ele venceu as eleições baseado exclusivamente nas fake news e sobretudo em duas fake news que me envolvia a ideia de que Haddad e Manuela e o PT distribuiriam um kit gay nas escolas e a ideia de que o PT distribuiria nas creches com uma mamadeira de piroca essas foram as duas principais fake news contra o Haddad contra a Manuela e que me envolvia diretamente então esse sujeito venceu as eleições com base exclusivamente nas fake news fake news financiadas subterranamente por empresários como denunciou a Folha de São Paulo aliás suspeita-se que inclusive empresários que vivem aqui em Portugal não sei se empresários portugueses ou se empresários brasileiros vivendo em Portugal mas seguramente pessoas daqui ajudaram no financiamento dessa campanha suja esse sujeito que venceu as eleições dessa maneira era presidente da república e se a polícia federal fizer uma investigação sobre essa rede de mentiras que deu a sua vitória seguramente chegará na rede de mentiras que me transformou no inimigo público e chegará nas pessoas que me ameaçavam de morte eu tenho certeza absoluta que há uma relação entre essas três questões e por isso que eu não poderia mais continuar lá quando eu saí de imediato imediatamente sei lá dois dias depois havia novas ameaças contra minha família que foram encaminhadas ao ministro da justiça Sérgio Moro é sempre bom lembrar que Sérgio Moro ministro da justiça é o juiz que prendeu Lula baseado apenas em delações e ao prender Lula baseado apenas em delações favoreceu Bolsonaro como candidato e hoje ele aceitou ser ministro da justiça do candidato que foi beneficiado por sua ação judicial contra Lula por mais escandaloso que isso nos pareça a ele não parece escandaloso tanto é que ele continua com sua cara cínica a fingir que o presidente da república do qual ele é ministro não está envolvido num esquema de corrupção a gente enviou as novas ameaças a Sérgio Moro para deixar claro para ele que qualquer coisa que aconteça a minha família será de inteira responsabilidade do Estado brasileiro e portanto dele que é ministro da justiça e ministro da segurança pública e também as diflamações não pararam porque disseram que eu saí do Brasil não por causa das ameaças de morte contra mim mas porque eu teria envolvimento com o sujeito que atentou contra Bolsonaro durante a campanha eleitoral aliás um atentado a ser explicado ainda e que me parece que a Polícia Federal concluiu agora que não houve mandantes e que comunicaram ao presidente da república que o cara teria agido por conta própria um atentado que precisa ser investigado então quando eu saí de imediato vieram novas fake news novas ameaças e essa extrema direita que agora é maioria no parlamento e está na presidência da república achou que eu sairia de cena que eu estaria derrotado e que eu não iria defender a democracia do Brasil e que eu iria largar a mão dos que lá ficaram daqueles que não podem sair daqueles que vão ter que infelizmente se submeter ao conjunto de violências que está por vir enganados estão aqui estou eu estirro e beco eu vou estar em todos os lugares fazendo a denúncia dessas violências e defendendo a nossa democracia eu vou defender a nossa democracia e junto com a defesa da democracia eu vou defender uma revisão histórica um confronto com os males que nos constituem como sociedade nós precisamos rever a herança dos 350 anos de escravidão e o racismo decorrente desse 350 anos de escravidão o racismo estrutural que tem vitimado negros e negras nas peletorias pobres do país nós temos que enfrentar o machismo que tem produzido um feminicídio assustador no Brasil e nós temos que enfrentar a homo, lesbo transfobia que ainda constitui a sociedade brasileira junto da defesa da democracia nós temos que rever esses males deixar de dizer que nós somos um povo somente cordial alegre e feliz podemos ser somos e a parte do povo brasileiro que é cordial alegre e feliz e que sabe dançar e que faz debatir combatente somos nós progressistas de esquerda somos nós as mulheres somos nós as mulheres somos nós as mulheres nós somos essa parte do Brasil a homo não eles e nós vamos nos confrontar nos confrontar ser essa parte do Brasil medonha que nos constitui e vamos depurar a nossa sociedade disso e vamos voltar a ser uma democracia vamos ser felizes de novo e vamos gritar plenos pulmões Marielle presente Marielle presente e Lula livre Lula livre muito obrigado muito obrigado Mestre Mola presente Mestre Mola presente Mestre Mola presente Mestre Mola presente Mestre Mola outgoing Fora! Faz com a Moura! Eu não tenho medo... Essa semana passada! Fascistas, fascistas, não passarão! Fascistas, fascistas, não passarão! Neste compasso de espera, depois da fala extraordinária do nosso amigo João Lílis, convidava o coletivo Andorinha e o SOS Racismo, enquanto coorganizadores deste evento, tomarem a palavra por alguns momentos. Portanto, sintam-se à vontade. O coletivo Andorinha, SOS Racismo. Boa tarde a todos e todas. Jean, és muito bem-vindo. És muito bem-vindo em Lisboa, és muito bem-vindo em Portugal. Hoje eu tenho uma grande honra. Estou cá para representar o coletivo Andorinha. E eu gostava de apresentar, fazer uma breve apresentação a ti. Nosso coletivo surgiu há um pouco mais de dois anos. A essência desse movimento foi ser uma resposta à necessidade de lutar contra aquilo que no final foi o golpe parlamentar contra a Dilma. A nossa angústia nos uniu. Mesmo sabendo que não resolveríamos os problemas de lá, podemos e conseguimos criar imagens que ajudam na contranarrativa do ódio, do retrocesso e de tudo de mais podre que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Aqui já recebemos nossa presidenta Dilma Monser, o Haddad, Boulos, Manuela, Glaze, Lindbergh, e o nosso querido presidente Lula, Lula Lido. Hoje é a sua vez e que honra eu poder estar aqui. Seja mesmo bem-vindo. Aqui quero deixar contigo um pequeno presente do nosso coletivo que representa a nossa revoada pela liberdade e pela democracia. Eu peço desculpas, eu tive esse prazer. Eu aproveitei o meu privilégio. Jean, duas pequenas coisas só para terminar. Quem também recebeu um presente como este foi a nossa presidenta Dilma Rousseff e que representa a essência também do nosso coletivo, a imagem do nosso coletivo nas revoadas que nós damos tanto cá em Portugal quanto no Brasil. E, por fim, eu gostava só de falar uma coisa agora em nível pessoal, se vocês me permitirem. Jean, essa é a segunda vez que nós nos encontramos. Talvez, isso, nosso primeiro encontro tenha sido... Vou te dar uma segunda opção. Talvez há uns oito, dez anos atrás, em Ipanema, no Galeria, numa altura que não precisávamos de seguranças. E, naquele dia, eu que fui sua eleitora, eu pude comprovar a tua força e a tua alegria. Olha como a vida é engraçada e como o mundo dá voltas. Eu nunca imaginei que eu fosse encontrar-te aqui em Lisboa, ainda mais nessas condições. Mas cá estamos e cá lutamos. A tua força é a nossa força. A tua luta é a nossa luta. Boa, Jean, porque ao teu lado tem milhões de humanidades. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui porque estamos numa cidade, num país em que um vernáculo indigna mais do que uma violência contra pessoas negras. e estamos aqui num país em que pessoas por serem negras nascem aqui e são estrangeiras no seu próprio país. Estamos aqui porque numa justiça que tem que fazer o seu trabalho, como foi o caso da Esquadra de Alfragir, em que o Ministério Público fez e bem acusou uma Esquadra inteira por ter violentado os corpos negros. Este mesmo Ministério Público, pressionado por aquilo que foi a agenda das fake news e do consenso mole nacional sobre aquilo que o nacionalismo bacoto voltou atrás. E nós estamos a correr o risco de ver uma montanha para ir um rato. Estou a falar do que está a acontecer nesse momento no julgamento do caso da Alfragir, em que uma Esquadra inteira foi acusada e nós estamos em via de assistir a que essa Esquadra fosse livrada porque o sistema de justiça não é capaz, não tem coragem de enfrentar o racismo sistémico e estrutural que existe no nosso país. Estamos aqui num país em que o antiracismo ainda é uma agenda de lapela. não é um programa, não tem centralidade política, não tem substância programática. Estamos num país em que no século XXI ainda nos lembram corpos negros, corpos não brancos, não fazem parte do círculo social, não fazem parte do corpo nacional. Estamos aqui num país em que pessoas, como foi o meu caso, que são lembradas todas e todos os dias que eles não fazem parte deste país, não são daqui. Estamos num país em que 60% dos jovens negros são orientados para o ensino profissionalizante, onde eles não podem fazer o percurso académico normal. Estamos num país em que uma parte importante da sociedade vive em condições de indignidade do ponto de vista da habitação. Estamos num país, estamos aqui porque estamos num país em que a maior parte das populações negras e não brancas são aquelas que são mais fustigadas pelo desemprego, pela desigualdade salarial. São aquelas que são mais violentadas pelo racismo institucional. Estamos num país em que o racismo ainda é uma opinião, não é um crime, como devia de ser. Estamos num país em que uma parte da classe política olha para o racismo e diz que é um fantasma, que não existe, porque não olha para aquilo que é o cotidiano das pessoas que sofrem no dia a dia, violência simbólica, violência física. Estamos num país em que uma pessoa interpelada é parada na rua porque apenas é negra. Estamos num país em que há bairros que são prisões a céu aberto. estamos num país em que os jovens são mortos e em que nada acontece. Estamos num país em que um polícia consegue atirar a menos de 25 cm da cabeça de uma criança de 14 anos. Edson Cucu. Devia ser a nossa vergonha a todos nós. Esta polícia foi ilibada. E a família desse jovem continua a sofrer sem que isso seja feita. Portanto, quando o Jean Viles vem aqui e que a extrema-direita se mobiliza e que nós até temos alguma imprensa contenteve o deslate de dizer em vez de dizer aquilo que tinha acontecido que há uma capacidade de mobilização para abafar a extrema-direita foi dizer que o João foi destruído com violência. Não é verdade. Nós estamos aqui para dizer. Estamos presentes. Mariel presente. Lula livre. Só para acabar. Tal como disse o João. Só para acabar. Dizer também àqueles e aquelas que continuam a fazer as ameaças que nós não vamos deixar de fazer o que estamos a fazer. Custo que custar. A luta contra o racismo veio para ficar até a vitória. Aplausos. 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 Porque quando o Jean começou a falar de Dilma, a presidenta Dilma, se o comecei a transmitir. Então me pide agora, diz, custo tanto dele e pide um abraço para todos os assistentes desta sala. Força, agradece e aqui te mando um abraço e que está contigo. Obrigado.